Natália não esperava ficar desempregada há sete meses do casamento. Eu não tinha nem ideia de que eles estariam fazendo esse tipo de corte, então eles começaram ali na recepção e foram demitindo aos poucos, mas realmente é uma surpresa. Eu tinha três anos de empresa, foi uma coisa que me pegou realmente de surpresa, eu não imaginava que isso ia mandar embora. Passado o susto, Natália teve no seguro-desemprego o apoio que precisava para seguir. Naquele momento, o que sustentou todos os planos, o restante daquilo tudo que a gente já tinha planejado há um tempo, foi o seguro-desemprego, que me ajudou a concretizar esse sonho e a continuar pagando as contas que eu tinha, porque quando a gente é mandado embora, as contas continuam ali, a gente precisa continuar pagando as contas fixas que eu já tinha. O seguro-desemprego foi criado para ajudar o trabalhador demitido sem justa causa. Pode receber o benefício o trabalhador que teve a carteira assinada, o pescador profissional na época em que a pesca é proibida, o empregado doméstico, o trabalhador que teve o contrato suspenso para fazer curso de qualificação e o trabalhador resgatado em condições semelhantes à escravidão. O benefício deve ser solicitado nas unidades de atendimento do Ministério do Trabalho ou nos postos conveniados, como as agências do CINE, o Sistema Nacional de Emprego. O pedido também pode ser feito pelo site Emprega Brasil e o acompanhamento pelo aplicativo CINE Fácil. Para fazer o pedido pela primeira vez, é preciso ter trabalhado pelo menos 12 meses nos 18 meses anteriores à dispensa. O seguro-desemprego é pago em até cinco parcelas e considera a média dos salários dos últimos três meses antes da demissão, sendo o menor valor um salário mínimo e o maior R$ 1.677. O trabalhador formal tem do sétimo dia após a demissão até quatro meses para pedir o seguro e ele conta ainda com cursos de qualificação para voltar ao mercado de trabalho. Nós temos hoje a escola do trabalhador que oferece cursos de qualificação e os cursos do Pronatec. Quando ele vai a uma unidade, o nosso atendente já dirige, ele já direciona o trabalhador para ele buscar essa qualificação e essa intermediação de mão de obra. De janeiro a junho de 2018, foram concedidos pouco mais de 3 milhões e 800 mil seguros de desemprego no país, totalizando quase R$ 19 bilhões em pagamentos. Esta consultora aconselha o trabalhador que ficou desempregado a buscar rápido uma nova posição e a não descuidar da qualificação. Para você voltar para o mercado, tem duas coisas importantes. Uma é, não fique muito tempo fora do mercado, ok? Então procure, assim que puder, busque as oportunidades para se recolocar. A segunda questão é, se você não está conseguindo emprego, enquanto isso, busque um padrão de proatividade. Continue estudando ou conectado, participando de grupos de networking. Os cinco meses de seguro-desemprego foram suficientes para a Natália, que conhecemos no início da reportagem, realizar o sonho de casar e voltar ao mercado de trabalho. Salvou a realização dos meus planos, que era me casar. Realmente, graças a Deus eu consegui, o casamento, tudo certinho. Conforme foi planejado, a gente não precisou cancelar nada. Eu consegui receber, porque o salário, ele ficou muito próximo, né? O seguro-desemprego ficou muito próximo do valor do salário. Então não foi uma coisa que faltou, mas estava completinho, eu consegui cumprir todos os planos que eu tinha.